Bom dia, bom dia, olha aí a fila, gente, um acidente que aconteceu antes de ontem à tarde e hoje nós estamos aqui em Conquista, lá da Conquista, parado, parado, parado diz que não tem nem previsão, diz que o pessoal especialista, né, o pessoal, eles têm que vir ainda de Paulina, São Paulo, olha aí, agora são cinco e pouca da manhã e nós estamos parados aqui, olha a fila a fila que some, olha, desapareceu a fila, e aí nós estamos aqui aguardando agora aqui na fila para ver que dia que vai liberar, nem que hora, que dia, tá bom? Eu vou deixar esse registro para vocês, agora são cinco e pouco da manhã, né, são cinco e quarenta mais ou menos e essa fila aqui está desde antes de ontem, tá gente? Antes de ontem, aí passou um pouco, passou um pouco, aí a fila vai crescendo de novo e vai ficar na fila, entendeu? E aí, fecharam tudo, agora diz que tem que esperar, especialista, por causa do vazamento do material químico e hoje é dia seis, tá? Hoje é dia seis do... dia seis do três de dois mil e vinte e quatro aqui Vitória da Conquista, Anel Viário de Vitória da Conquista Vou deixar registrado para vocês aí, para vocês verem aí a... Como que está aí a situação, gente, olha aí A situação feia, tá? Todo mundo agarrado, o poço não cabe ninguém, todo mundo na pista Eu vou deixar registro aí e Deus abençoe a todos vocês, todos nós E que a graça de Deus esteja nos comportando aí mais um dia em nome de Jesus Deus abençoe a todos vocês